A pedido do inscrito JP, a pedido de vocês, vocês queriam falar sobre Tiny House e como eu gosto de mostrar curiosidades aqui dos Estados Unidos pra vocês aí vamos falar hoje de Tiny House, vem comigo! Caraca, galera! Eu tô extremamente impressionado, eu não sei se a câmera vai conseguir transmitir tudo o que eu tô vendo aqui na vida real, espero que sim, a gente vai fazer o nosso máximo pra mostrar isso pra vocês. A qualidade de material que você tá vendo aqui pra esse Tiny House, que é em cima de um trailer e não é Mumble Home, isso aqui não é um Mumble Home, é uma construção sólida, Hurricane Proof e eu tô impressionado como eles distribuíram o espaço e como eles te deram tudo o que uma casa tem num espaço tão pequeno. Essa empresa é uma empresa que constrói Tiny Houses há 20 anos, eles conseguem vender, né? esse Tiny House pra você financiado. Então, na verdade, esse aqui que vocês estão vendo custa 70 mil dólares. você tem cozinha completa, máquina de lavar, máquina de secar, você tem o teu closet, tem o teu quarto, tem tua TV, tem a sala, tem o escritório com uma mesa rebatível, tem um banheiro completo, com shower completo, alguns showers com um tipo de acabamento mais em pedra, outro mais em fibra. Você vai ter shower grande, pequeno, vai ter Tiny House com dois andares, lógico que não é um dois andar completo, full, que dá pra você andar em pé, 100% em pé, você tem dois quartos dentro da mesma Tiny House e se você transformar um desse sofá em sofá-cama, você vai ter até três camas possíveis dentro de um Tiny House. Você pode colocar esse Tiny House aqui onde você quiser, nos Estados Unidos eles colocam pra você, se você tiver um terreno numa montanha, numa casa de praia, num lago afastado, que é a sua casa de férias, você vai poder levar esse Tiny House pra lá, instalá-lo naquele lugar que já é seu, você comprou o terreno. Uma característica que eu achei bem impressionante da empresa, é que essa empresa fica em Minnesota, que é bem longe da Flórida, e eles trouxeram todas essas Tiny Houses que vocês estão vendo no vídeo, de carro, rebocada no trailer, e ele tava falando comigo há 75, 80 mil dólares milhas por hora na estrada, andando com essas Tiny House, aí eu falei, então a estrutura ficou molenga, vou balançar aqui pra ver como é que é, não tem nada molenga, é impressionante, né, na verdade ela é a Terra Hurricane Proof. Tenho certeza que vocês estão gostando, e não é só isso, tem muito mais novidade por aí, vamos ver o que que tem a mais aqui nesse condomínio, é muita coisa pra ver, você, e é muita coisa interessante, eu que gosto de curiosidade, de coisa nova, e acredito que você que é um descobridor da América, tá aí do outro lado, também gosta, eu acho que você vai se amarrar. Essa unidade que vocês acabaram de ver, é a unidade 1, a gente vai conhecer todas as outras, tá curiosa com aquela pequenininha que você viu no início, fica por aí que a gente vai ver ela lá no final. Vamos pra outra unidade, essa é a unidade 2, e vamos conhecer ela junto, eu sei que ela é diferente. Corfazão, seu quarto aqui separado, com o pé direito duplo e tudo, ventilador duplo, quartão separado, closet, além desse quarto aqui, a gente agora tem a sua mini sala, você tem a cozinha completa em pedra, muito bem acabado, cara, fogãozão, micro-onda, em cima você tem um outro quarto, o banheiro e o catwalk aqui e uma outra área de estocagem lá em cima para as crianças. beleza, aqui tudo bonitinho, você tem uma sala de estar aqui, ó. Vamos ver mais um modelo, esse é o número 3, vamos ver o que tem de diferente aqui. como vocês podem ver, tudo diferente, esse acabamento já é feito em drywall, tem um quarto separado, o outro também era separado, mas esse tem porta, eu acho que a decoração ficou bem ao agrado, como vocês podem ver, além desse quarto aqui bem privativo com teto duplo aí, você tem um segundo lá no segundo andar, já dá para ver o colchão lá em cima, você tem um banheiro diferenciado, lembrando que essas casas aqui, elas não são containers e nem mobile home. Essa é uma unidade da empresa aqui nessa comunidade, vamos ver a número 4, espero que seja legal. olha isso, é praticamente um apartamento agora galera, tem uma escada no meio do caminho, tem uma sala de estar e tem a sua própria varanda do lado de fora, ficou curioso até o final aí né, essa é a unidade que estava logo no início desse vídeo, que a gente mostrou logo no iniciozinho dele e a unidade é pequenininha, ela pode ser vendida separado, até em inglês ela é chamada de quarto da sogra aqui tá, ela tem tudo menos um banheiro, é um quarto separado que você pode comprar com qualquer unidade ou sozinho, ele custa por volta de 15 mil, o acabamento é muito legal, e eu tenho certeza que ele cabe em qualquer terreno que você tenha aí, seja para férias ou não. Eu tenho certeza que vocês gostaram desse vídeo, gostaram da curiosidade, dos preços e não esquece, se inscreve nesse canal, dê o trabalho para fazer esse vídeo, deixa aquele like maroto e eu vejo vocês no próximo vídeo, valeu. Eu até esqueci qual a linha que eu estava falando, ah tá, eu fiquei impressionado, porque com a qualidade desse aqui, só esse quartinho que a gente está aqui, para mim já seria um refúgio de férias de final de semana excelente, um quartinho desse, uma casa da montanha, uma casa do lago, uma casa de praia, esse quartinho tem tudo, menos o banheiro, que está no tiny house principal ali. Mas para mim isso aqui, cara, já é, assim, sonho de consumo, e para quem gosta de tiny house, igual você que está assistindo aí, cara, vem ver o que é isso aqui.